RKA4JL Bem-vindos a mais uma aula! E nesta aula, vamos aprender a montar uma equação utilizando os dados de um problema. E o nosso problema é esse aqui. Meu livro tem 58 páginas. Eu já li 13 páginas e eu planejei ler 5 páginas por dia até eu terminar o livro. Qual equação eu poderia usar para descobrir quantos dias de serão necessários para concluir a leitura do livro? Então, pause este vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Ok, então vamos pensar nas informações importantes que o problema está nos fornecendo. Ele está nos dando o número de páginas que o livro contém, 58 páginas. Está nos dando o quanto que já foi lido. Eu já li 13 páginas. O problema também nos diz que eu planejo ler 5 páginas por dia do livro até que ele termine. E com esses dados, o problema quer que encontremos uma equação que possa ser usada para encontrar o número de dias que eu levarei para terminar de ler o livro, representados aqui pela letra D. Vamos pensar, se nós soubermos o número de páginas que temos que ler e dividirmos pelo número de páginas que vamos ler por dia, teríamos o número de dias que levaríamos para ler todo o livro, não é? Bem, o livro tem 58 páginas, mas 13 já foram lidas. Por isso, precisamos subtrair estas páginas do total. E chegamos a esta expressão bem aqui, que nos dá quantas páginas ainda restam para eu ler. E eu vou escrever isso bem aqui. Quantas páginas restam? E se quisermos descobrir quantos dias serão necessários para ler o livro todo, dividiremos isso pelo número de páginas que lemos por dia. Então, é preciso dividir esta expressão por 5. Portanto, toda esta expressão nos dirá quantos dias faltam para que eu termine de ler o livro. e, para terminar a expressão, temos que isso será igual a D, justamente porque D é o número de dias restantes. Agora, se olharmos para as opções de resposta que o problema nos deu, nós vemos que é exatamente o que temos aqui na opção C. Vamos ver também por que as outras opções não estão corretas. Na letra A, temos 58 mais 13. E isso seria uma situação em que estamos lendo 13 páginas a mais do que o número total de páginas que estão no livro, o que não faz sentido algum. Notamos que tanto a opção A quanto a opção B aparecem desta forma. Também não faria sentido multiplicar esta parte da expressão, porque não levará 5 vezes mais do que o número de páginas para ler o livro. Por isso, eu vou dividir isso por 5. Já que eu estou lendo 5 páginas todos os dias, o número de páginas deve diminuir a cada dia lido. Por isso, temos a divisão. E assim, a nossa expressão está concluída. Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.